Olá professores, sou a PCNP Cristiane e faço parte da equipe de matemática aqui da diretoria de ensino de Mauá. Sejam todos bem-vindos à nossa formação. Saúde é igual a semente, cultive sua mente. Saúde mental é a semente da mente valente. Então, para iniciarmos o nosso semestre, abordaremos o tema de saúde mental e reunimos aqui alguns componentes da nossa diretoria para essa nossa apresentação de hoje. Edneia, vamos lá Edneia, apresentando a turma. Bom dia para todos e para todas. Sou Edneia, PCNP de Educação Física. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou a Ana Carolina, PCNP de Ciências da Natureza. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a PCNP Lidiane Cirilo, de Língua Inglesa. Olá, bom dia. Eu sou a Silvia, PCNP de Matemática. Bom dia, professoras, professores. Sou a Juliana, PCNP de Biologia. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês, professores e professoras? Eu sou a Sara, PCNP de Química e Física. E vamos lá à nossa pauta. Bem, vamos à nossa pauta. Vamos começar com o objetivo dessa reunião de hoje. Hoje, apresentaremos os convidados, faremos uma sensibilização, teremos aí a nossa roda de conversa, uma reflexão e, por último, é um capítulo muito interessante sobre hortas urbanas promovendo a saúde e bem-estar. Qual é o nosso objetivo? Acolher nossos professores e conversar sobre os impactos da pandemia na rotina escolar e no retorno das aulas. Agora, para começar, vamos apresentar aí a psicóloga Arlene da Silva Santos, né? Ela é a nossa PCNP do Conviva aqui da nossa diretoria. A Arlene, ela é psicopedagoga, ela é fã do Djavan e ela gosta muito de leitura com amor. Vamos lá, Arlene? Bom dia a todos. Estamos aqui, né? Meu nome é Arlene, né? Sou PCNP do Conviva e estamos aqui para falar sobre saúde mental, desse nosso retorno, né? Dos professores e assim por diante. Meu bom dia a todos. Obrigada. Nós teremos também a participação do psicólogo Carlos Sanches, psicólogo e administrador, aspirante a poeta, casado. E aqui a gente tem o site existofsicologia.com.br, né? Onde o Carlos aí faz atendimento. Seja bem-vindo, Carlos, à nossa roda de conversa. Bom dia a todas e todos. Sou psicólogo Carlos Sanches, da Exito Psicologia. Vamos ter aqui um bate-papo e falar um pouquinho sobre saúde mental. Ainda mais um tempo de pandemia, é extremamente importante falar sobre esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. Então, pensando nesse bom retorno para todas e todos, vamos conversar um pouquinho. Então, para a gente começar a nossa roda de conversa, nós vamos falar sobre a importância de darmos valor à saúde mental, acolher os sentimentos, para lidarmos bem com eles. Então, para abrir a sua fala, Carlos Sanches. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Hoje em dia, em tempos de pandemia, a gente considera a saúde mental como a capacidade do ser humano de trabalhar suas habilidades, utilizar o seu aspecto cognitivo, de uma maneira que ele consiga produzir ou efetuar algum tipo de trabalho com eficácia, com eficiência. Quando a gente fala de saúde mental, principalmente nesse ano de 2021, agora pensando no retorno das escolas, pensando no retorno dessas crianças, desses adolescentes, a gente pensa em saúde mental como um aspecto de adaptação, de readaptar essa nova rotina, de voltar para o presencial. E também pensando em saúde mental como entender essa resiliência que a gente teve ao longo de todos esses meses, meses, né, iniciando a pandemia, e o que sobrou ali de recursos para que a gente possa trabalhar um novo aspecto de retorno, né, saber aquilo que foi o melhor de cada um, entender um pouquinho do melhor de cada um, para que a gente possa voltar a integrar de uma maneira... De uma maneira gentil, de uma maneira com empatia, voltar a integrar os nossos aspectos de comunidade, os nossos aspectos de sociedade. Então, para que a gente possa entender saúde mental, a gente tem que pensar de saúde mental como um aspecto muito complexo, que ele não é dissociado da nossa fisiologia, e a saúde mental, ela também tem alguns aspectos relacionados ao nosso convívio de sociedade. Então, vamos pensar principalmente numa questão que a gente possa elevancar, assim, assuntos que saúde mental dentro da escola não é só gerar um bom aprendizado, gerar uma boa eficácia, talvez, numa aula lecionada. Saúde mental dentro da escola também é poder compreender os diversos fatores que impactam dentro de uma aprendizagem significativa. E aí a gente faz algumas leituras compreendendo, por exemplo, o Auswell, ele fala que a gente só aprende significativamente se a gente tiver capacidade cognitiva para isso, então, que a gente possa compreender saúde mental também como significante não individualizado para cada um, porque o aspecto da escola, ele é um aspecto grupal, ele é um aspecto coletivo. Então, vamos compreender quais foram aqueles impactos que levaram a gente a trabalhar no modo remoto, trabalhar no modo de casa, o que mudou na nossa rotina, e agora, voltando gentilmente para dentro das escolas, como que a sociedade compreende esse retorno, como que esse retorno vai ser gentilmente entendido para a gente como uma nova faceta, uma nova realidade, não é voltar num aspecto anterior, mas sim compreender que será um novo aspecto, uma nova realidade para a gente que vai se apresentar. Então, saúde mental, a gente vai falar mais também. Nessa questão do acolhimento, a gente também precisa se sentir participante dentro da escola. Então, cada escola, e aqui é a diretoria de Mauá, então, eu compreendo que também tem outras cidades agregadas, vocês podem falar um pouquinho melhor. Então, esse retorno também, o professor tem que se sentir acolhido nesse retorno, porque a escola também é um local onde ele passa muitas horas da vida dele, se não passa a maior parte das horas da vida dele, então, que ele possa se sentir acolhido para voltar a fazer o trabalho que ele significou para ele lá na faculdade, para ele voltar a pensar novamente nessa estrutura edificante dessa profissionalização dele. e esse retorno tem que ser acolhido, respeitando o distanciamento social, muito válido nesse momento, mas ele tem que ser acolhido com braços calorosos. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Carlos, em cima do que você colocou, é muito interessante a gente fazer uma reflexão que cada escola, cada comunidade, ela vai encarar esse acolhimento de uma forma, porque cada setor, cada parte da nossa diretoria teve uma experiência diferente. Seria isso. Então, o acolhimento tem que ser pensado lá dentro da sua unidade escolar. Isso. Quando a gente pensa na individualização, a gente pensa, então, em cada núcleo, cada núcleo escolar, cada escola, então, vamos reimaginar como aquela escola, ela pode se reinventar e fazer-se pertencer dentro dessa comunidade, fazer com que os professores se sintam pertencentes àquele local. Então, lecionar e dar aula, todos eles sabem, e aí a gente compreende, então, essa parte emocional como ela é fundamental para que ele volte a se sentir acolhido, sem medos, compreendendo que a ciência, ela transforma o nosso mundo, a gente está falando de uma área acadêmica, então, que cada professor, ao retornar para a escola, ele sinta que a educação, ela volta a ser significativa. Então, a gente respeitando os protocolos de segurança, cada escola vai poder, de certa forma, agilizar e acertar da melhor maneira, já respeitando o que está sendo dito, o que é passado já para vocês como normas básicas, mas aí cada professor, cada escola, cada núcleo, tem que entender qual é a maneira mais sábia, que talvez seja a maneira mais gentil de receber esses professores, que têm os seus medos, que têm os seus anseios, mas para que a gente possa gentilmente voltar a um novo convívio social, não é mais aquele convívio social do passado, é um novo convívio que a gente tem que retrabalhar e se adaptar novamente. É muito interessante essa fala de novo convívio, então, realmente, a gente vai ter que pensar no acolhimento, no nosso acolhimento, no acolhimento ao aluno, no acolhimento ao professor, aos nossos colegas de trabalho dentro dessa nova realidade. Então, abre aí um momento de grande reflexão mesmo. Sim, quando a gente fala em saúde mental, só complementando, quando a gente fala assim, um em cada seis pessoas, normalmente no Brasil, está nessa fase de estudar, está nessa fase dentro da escola. Então, as condições de saúde, elas estão premiando uma carga de em torno de 16 a 20% na carga global de doenças. Então, saúde mental é responsável por cerca de um quinto dos impactos dos adoecimentos ou dos transtornos causados por crianças e adolescentes relacionados à saúde mental. Metade dessas condições de saúde mental ocorre antes ali, em torno de 12 a 14 anos de idade. A maioria desses casos de saúde mental não tratada, ela vai incapacitando essas crianças e adolescentes e a gente não consegue detectar isso se não tiver um olhar mais específico, um olhar mais gentil. E aí, quando a gente transforma isso para o acolhimento dos professores, vamos pensar que ansiedade e outros transtornos mentais, outras doenças, como a depressão, a gente às vezes não compreende isso de uma maneira tão gentil. A gente olha, por um lado, como frescura, né? A gente tem que ter esse novo olhar sobre isso. Então, aquela ponta de tristeza, aquela agressividade um pouquinho maior, ela tem que ser ressignificada. A gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho para esse retorno para que a gente possa conviver novamente com esse ambiente escolar de uma maneira gentil a acolher as pessoas e talvez poder fazer com que esse acolhimento, ele se torne um novo olhar. Esse retorno, além de ele impactar muitas crianças, vamos pensar o quanto a gente, os enluntamentos que aconteceram ao longo dessa pandemia, as ansiedades, a depressão. Muita gente iniciou processos terapêuticos para poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, mas muita gente ainda não entende quais são os sintomas. Então, vale a gente ter um olhar um pouquinho mais de carinho para a saúde mental. Bom dia a todos mais uma vez. Aproveitando, então, Carlos, não só esse momento de retorno, mas também a sua fala, eu gostaria que você abordasse, então, a empatia e a relevância dessa empatia que vai ser, se faz muito necessária para as relações dentro, não só dentro, como fora do ambiente escolar, uma vez que nós estamos saindo, então, de realidades totalmente atípicas para retornarmos a um convívio coletivo que vai ser a somatória dessas realidades. Gostaria que você falasse um pouco. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre empatia. Quando a gente fala de empatia, a gente fala daquela questão de perspectiva, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Então, ter empatia é a gente saber enxergar os fatos, compreender o que está acontecendo a partir de um outro ponto de vista. Diferente do qual a gente está acostumado e talvez é uma zona de conforto da gente, a gente pode estar condicionado. Então, em tempos tão difíceis, tão tenebrosos, é importante que a gente possa, de uma maneira gentil e essencial, poder validar os sentimentos do outro, as opiniões do outro, assim, da mesma forma, né? E assim como a gente valida os nossos próprios desejos, nossos próprios pensamentos. Então, pensando num retorno escolar, a gente tem que compreender a importância dessa empatia no nosso dia a dia. A empatia, ela está na base, né? Desse nosso comportamento que permite a gente viver em sociedade. O Brasil, ele não está num ranking tão positivo, né? De capacidade empática. Por mais que a gente entenda que o núcleo escolar, ele é um núcleo fomentador disso, mas na sociedade em geral, a gente ali está numa 51ª, primeira colocação ali de ordem empática no mundo, numa lista de 63. Então, a gente está um pouquinho para baixo e a gente, talvez, pode fomentar um pouquinho mais a capacidade que a empatia tem de transformar e de expandir a nossa mente, expandir o nosso pensamento para um novo horizonte, que não necessariamente desmerece o nosso horizonte. A gente também faz um pensamento de como a empatia, ela é parte, fisiológica do ser humano. Então, parte de uma premissa que a gente tem o recurso e que a gente tem a capacidade de ser empático, mas não necessariamente a gente tem essa obrigação. Então, a gente é condicionado a sempre buscar competitividade, a buscar sempre um novo ambiente, um novo lugar. Então, vale a gente ter empatia para que a gente possa validar esses pensamentos a partir do ponto de vista do outro e que o outro também pode ser um vencedor, não necessariamente num pensamento de competição, mas sim num pensamento de que, com sinergia, a gente alcança um lugar muito mais longe. Carlos, em relação a esse bem-estar entre o homem, a natureza e a atividade física, como que será essa relação nesses próximos dias desse retorno? Pensando no retorno agora presencial. Isso. E não somente pensando no retorno presencial, mas como cada professor utilizou das mais diversas ferramentas lá ali no remoto, e ainda entendo que vai ser um procedimento ainda utilizado, a gente vai desenvolvendo essas capacidades, esses recursos de forma a se adaptar a esse novo momento, mas a gente precisa voltar de certa forma. E aí o estresse, ele impacta de uma maneira bem negativa, porque ele provoca ali o nosso acúmulo de cortisol, a gente acaba tendo algumas sonolências, a gente de certa forma aumenta a nossa agressividade, a gente tem uma leve sensação de torpor, então a gente parece que fica meio o pensamento meio nublado, a gente não consegue pensar direito. Então, atividade física, ela deveria já ter sido entendida nesse ambiente complexo, como parte fundamental para que a gente possa reduzir esses níveis de cortisol a um nível equilibrado, para que a gente possa, na prática da atividade física, fazer alguns recursos hormonais como endorfina, dopamina e serotonina, que é a prática da atividade física, além de reduzir os níveis de cortisol, uma prática a curto prazo, depois de 15, 20 dias, ela começa a auxiliar numa boa noite de sono, então os nossos equilíbrios hormonais, eles são amplificados, então o que a gente consegue, com uma atividade física simples, e aí lembrando que a atividade física não é talvez ir para uma academia, não é fazer uma maratona de 42 quilômetros, aproveitando o aspecto da Olimpíada, então ninguém tem que sair do sofá que está hoje dentro de casa e ir para uma maratona de 42 quilômetros, mas a gente pode, de acordo com o OMS, fazer em torno de 150 minutos de atividade física semanal, que é uma atividade física que ela seja compreendida com consciência corporal, a gente vai fazer com que o nosso batimento cardíaco ele acelere um pouquinho além daquilo que a gente está no plano, então uma caminhada de 15 a 20 minutos todos os dias, ou uma caminhada de 30 minutos três vezes por semana, quatro vezes por semana, já consegue atingir esses picos, né, que a OMS recomenda para a gente, que é para fazer com que a gente tenha uma boa noite de sono, para que os nossos níveis de cortisol reduzam, e aí lembrando, com o nível de cortisol equilibrado, e a gente, com os hormônios do bem-estar, que é dopamina, serotonina e endorfina equilibrados, a gente vai ter menos estresse, a gente vai ter uma capacidade cognitiva ainda melhor para lidar com esses novos desafios, esses novos conflitos que possam vir a aparecer. Carlos, um dos benefícios da atividade física também é o desenvolvimento da confiança. O que você poderia, né, falar para os professores, né, a gente sabe que a atividade física, ela é muito difícil, muitas vezes, para ser iniciada, né, a gente passa por aquele período em que muitos iniciam e logo, às vezes, antes de terminar o primeiro mês, tem essa questão da desistência, né, dentro, né, do seu conhecimento, quais seriam, assim, as dicas, né, que você poderia dar até mesmo, assim, voltado, né, porque um dos benefícios é esse desenvolvimento da confiança, né, como que isso poderia auxiliar ali, nessa retomada da atividade física para a gente poder realmente ter esses benefícios em nossa, né, em nossa vida? Sim, atividade física, ela trabalha a questão da confiança no sentido de que quando a gente para de se comparar com o outro, com talvez aquele profissional que trabalha com o corpo, né, aquela pessoa que é o fisiculturista ou aquela pessoa que trabalha diretamente, a gente, quando a gente para de se comparar com o outro e a gente olha quais os aspectos benéficos podem ser alocados dentro do nosso próprio organismo, atividade física, ela surge como um impacto benéfico de autoconfiança, porque ela, ali, reduzindo o nosso cortisol, a gente tem mais disposição para fazer as atividades, então, a prática rotineira, lembra, atividade física, ela não é algo que em uma semana a gente já vê um resultado, mas, depois, ali, de 15 a 20 dias, a gente começa já a iniciar uma boa noite de sono, então, quando a gente dorme melhor, a gente se sente mais disposto, atividade física, ela não faz redução de peso, somente, né, se ela for encarada de uma maneira individualizada, então, a gente tem que compreender que a alimentação é um fator primordial para que a gente possa trabalhar um pouquinho de autoconfiança, então, se a gente se alimenta um pouquinho melhor, se a gente dorme melhor, se a gente tem uma capacidade cognitiva funcionando de uma maneira sadia, automaticamente, a gente vai integrar os valores como um bem-estar para dentro da nossa vida, quando a gente compreende que, vamos imaginar, hoje eu tenho 41 anos, qual é o corpo que eu quero ter daqui 20 anos, eu não vou pensar unicamente em trabalhar daqui 20 anos, mas eu vou tentar sentir os benefícios que a atividade física pode me proporcionar no dia de hoje, então, a gente constrói, como a gente pensar numa vida acadêmica, numa vida de escola, a gente não constrói, talvez, o ensino médio sem ter essa base do ensino fundamental, então, que a gente possa iniciar uma atividade física hoje simples, para que lá na frente a gente constitua de uma maneira complexa, a gente constitua ali na frente esses ganhos, talvez, de redução de medidas, talvez, de redução até de peso, mas não compreendendo isso como um fator isolado, existem muitas pessoas que têm o colesterol ali, tudo certinho, mas, por exemplo, está com uma medida que talvez não lhe agrada, então, a gente tem que não se comparar com o outro, com aquela pessoa que trabalha ali dentro da capa de revista, nessa questão, mas olhar um pouquinho mais, de uma maneira mais gentil para si, entendendo como que esse propósito pode ser transformador, se a gente faz uma atividade física, se alimenta melhor, dorme melhor, a gente tem uma capacidade cognitiva melhor, nosso estresse e a nossa tolerância à frustração, ela vai ser amplificada, então, utilizar a atividade física, ela vai impactar necessariamente para que a gente possa, no futuro, ampliar ainda mais esses contextos. Muito obrigada. Carlos, deixa eu fazer uma intervenção. e a questão da nossa relação com a parte ambiental, porque a atividade física, ela é realmente importante, por questões que você já colocou, questões hormonais, tudo. E a relação que a gente tem com a natureza, a gente viu nesse momento de pandemia, muita gente indo comprar flor, vasos, colocar isso dentro de casa para ter aquela sensação de bem-estar. Eu não moro em casa, então, não tem como fazer uma hortinha, apesar de querer muito, mas eu tenho os meus vovinhos. Então, como que isso também ajuda nesse processo que a gente está passando de retorno? Ah, eu não fiz nada disso, estou mais estressado, e aí, com o retorno, a pessoa está ficando mais estressada ainda, porque a gente vai falar depois a questão dos protocolos, então, como que a gente pode lidar um pouco com isso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, quando a gente compreende que o belo é transformador, a gente compreende um pouquinho dessa, os professores de filosofia podem falar melhor da estética kantiana, dessa ideia, mas o belo é transformador para a gente. Então, quando a gente compreende de que a gente pode trazer um pouquinho do ambiente externo para dentro de casa e também a gente possa vivenciar um pouquinho desse belo, a gente possa vivenciar um pouquinho do ambiente externo, da natureza, a gente faz compreensão de que esses níveis de ansiedade podem baixar um pouquinho, quando a gente está num ambiente confortável e aí a gente pode talvez, não sei, cada escola pode entender qual é o ambiente mais confortável dentro do período recente de cada um, mas se a gente conseguir trazer um acolhimento e fazer uma integração da natureza, a gente tem que se sentir pertencente a esse mundo, a gente tem que se sentir pertencente ao local no qual a gente trabalha e aí a gente entender que a natureza ela pode integrar esses conceitos do belo para a gente muitas escolas permitem a questão dos desenhos do grafite então a gente se sente pertencente ao colorido a gente se sente pertencente ao mundo então quando a gente integra um pouquinho mais dessas questões da natureza a gente se sente um pouquinho mais integrado à natureza e quando a gente se sente pertencente a um local a gente faz de tudo para manter esse local de uma maneira mais como posso dizer quando a gente se sente pertencente ao local a gente cuida com mais carinho então se a gente consegue trazer a nossa casa fazer com que a nossa casa seja a casa ou seja a escola o ambiente escolar como pertencente da gente a gente se sente integrado e a gente passa a cuidar melhor é mais ou menos o mesmo aspecto que a gente faz com o nosso corpo quando a gente se cuida quando a gente faz uma atividade física a gente compreende que aqueles resultados estão fazendo bem para a gente a gente sente que a gente tem consciência corporal a gente sente que a gente tem uma consciência cognitiva a gente sente a nossa capacidade de verbalizar de refletir maior amplificada então que a gente possa se sentir pertencente a esse local seja o nosso próprio corpo seja o nosso ambiente de casa seja o nosso ambiente educacional também então quando a gente traz a natureza seja a natureza da fauna da flora para dentro da gente a gente se sente pertencente então se a gente adotou um pet novo ou se a gente integrou ali algum ambiente de horta como foi muito bem falado a gente se sente um pouquinho mais parte da gente um pouquinho mais parte do todo quando a gente se sente pertencente a gente protege a gente cuida achei muito interessante essa parte de pertencimento e a questão do ambiente confortável então levando isso para dentro da escola a gente pode pensar que o professor pode explorar os ambientes dentro da escola então eu posso explorar o laboratório posso explorar a horta posso explorar o quadro então a gente tem que pensar nesse novo normal nessa questão de um ambiente confortável essa exploração mesmo fazer com que a gente até o professor se aproxime da escola novamente que ele se reconecte ali com o espaço ele se reconecte com os alunos então eu acho que essa exploração foi muito interessante essa abordagem de me conectar e aí eu tenho todo um ambiente externo que pode realmente ser trabalhado explorado achei assim bem bem interessante Silvia complementando aqui o que você disse eu achei muito interessante essa abordagem porque os alunos também os professores vão voltar vão retornar agora além de não se conhecerem porque mudou o ano muitos professores são novos na escola então os alunos os próprios alunos muitos alunos são outra turma não era aquela turma que eu iniciei o ano passado então são e os alunos mudaram todo mundo aliás mudou um pouquinho não é isso Carlos queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que a pandemia trouxe para todos no geral enquanto aluno enquanto professor o que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso complementando e aliando essa fala a gente pensa lá como o Saviani né o Dormerval Saviani falou lá atrás ele fala que a gente tem o ensino mais clássico a gente tem a nova escola a gente tem o ensino técnico né e a gente tem que entender que esse novo normal ele complementou um pouquinho de cada fase e aí cada professor entendeu como que ele vai atuar dentro da turma não é um modelo único ele tem que ser um modelo dinâmico mas aí a gente entende que talvez um modelo extremamente dinâmico pensar por exemplo nossa a pandemia funcionou muito bem de modo cabe muitas aspas né nessa fala e aí a gente pensar que deu muito certo em alguns momentos em alguns momentos não foi tanto dessa forma então explorar esses espaços é até de uma maneira e aí utilizando essa sua fala é compreender como que a gente tem que ressignificar quem era esse aluno antes da pandemia e ele aí entendia como é esse ensino mais clássico como ele funcionava e como hoje em dia a gente vai colocar algumas dezenas de alunos dentro de uma sala e isso talvez não funcione dessa maneira tão gentil porque essas crianças e adolescentes eles mudaram eles ressignificaram o aprendizado e aí também pensar o professor também foi extremamente impactado né e aí às vezes de uma maneira até que não foi tão legal porque a capacidade cognitiva da gente a gente exige muito mais quando a gente está na frente do computador quando o professor não estava dando aula ele estava pensando em como dar aula ele estava pensando e aí só dele pensar nisso ele estava queimando um pouquinho desse recurso cognitivo dele então ao voltar para a sala a gente tem que entender como que vai ressignificar cada professor ele não deve pensar unicamente como vai ser essa nova proposta ver essa proposta talvez de uma maneira rígida mas ele entender qual é o melhor dele e aí talvez ele explorar o que é o melhor dele não necessariamente de uma maneira engessada não de uma maneira dizendo assim ah então agora vai voltar todo mundo para a sala todo mundo sentado da vitrineira explorar um pouquinho disso explorar um pouquinho os espaços da escola integrar os espaços da escola quantos alunos tiveram possibilidade de ir para uma biblioteca para um laboratório caso tenha leitoridade escolar explorar um pouquinho uma conversa num pátio então saber de certa forma dialogar ali com a coordenação de cada escola cada núcleo escolar a possibilidade de não engessar novamente os conteúdos porque esses conteúdos eles devem ser ressignificados não é mais daquela maneira antiga e também não é só de uma maneira digital e cognitiva pensar dessa forma a gente tem que entender como falava o Vigós que a gente tem que aprender a mediar essa zona de desenvolvimento proximal e compreender o que cada aluno vai entender qual é o tipo de inteligência daquele aluno se ele é um aluno que ele é mais visual não adianta a gente trabalhar só uma questão literária trabalhar uma questão talvez motora a gente tem que tentar trabalhar esses contextos nas mais diversas inteligências que o outro eu falava para que a gente compreenda esse novo normal sem queimar esse recurso mas compreendendo aquilo que é o melhor de cada um para que a gente possa integrar esse novo normal a gente tem que se sentir pertencente dentro desse ambiente quem não tiver pertencente dentro desse ambiente vai ter alguns resultados e alguns sintomas que talvez não são tão gentis primeiramente para ele próprio e aí os resultados vão ser impactados na média praça sim e assim o professor já se sentia assim que começou a pandemia acho que nós enquanto professores tivemos que nos reformularmos não sabíamos muitos mexer na tecnologia então tivemos que reaprender aliás aprender reaprender para poder ensinar isso é bem complicado eu acho que isso na parte da saúde mental de todos nós isso afetou de uma forma muito grande eu acredito que assim como você bem colocou agora Carlos as pessoas tem que vai ser um momento total de adaptação né então vamos se adaptar ao novo normal enxergarmos esses primeiros momentos nessas primeiras semanas não como aquela coisa engessada chega lá eu tenho que fazer calma não vamos chegar já colocando conteúdo porque eu tenho um monte de coisa para aplicar mas sim entender esse movimento para você conseguir posteriormente conseguir colocar esses conteúdos de uma forma mais clara tanto para si quanto para o professor quanto para o aluno porque senão os resultados não vão chegar não é isso Carlos? isso e a gente compreende ali que a gente está falando de ciência né então o o Darwin ele falava e às vezes as pessoas confundem né que fala assim sobrevive o mais forte não, não sobrevive o mais forte sobrevive aquele que se adapta melhor né o Darwin falava que sobrevive quem se adapta não era o mais forte então é acho que a gente possa olhar de uma maneira gentil para a nossa saúde mental para que a gente encontre esses sintomas de que pô tem alguma coisa errada se talvez eu eu descompensei numa alimentação se talvez eu descompensei em qualquer outro aspecto da nossa vida a gente tem que compreender esses sinais a gente tem que procurar ajuda a gente tem que fazer com que dentro de um ambiente escolar haja a possibilidade da gente reconhecer que o outro está ali em falta que o outro está talvez de alguma forma mostrando sinais mostrando sintomas de que tem alguma coisa errada aquela mesma fala que a gente tem de que por exemplo está no inverno né e aí imagina que volta aquela criança que a gente compreende que ela está ali de regatinho né está de uma de uma bermuda pô tem alguma coisa errada ou é alguma negligência ali dentro de casa ou realmente pode ter alguma coisa impactando dentro de uma saúde mental ali então esse mesmo olhar que eu tenho certeza que esses professores né as professoras e os professores têm para o aluno que conseguem enxergar de uma maneira tão tão incrível porque hoje se a gente compreende que há uma violência os professores eles são talvez os principais né agentes que enxergam essas violências que possam ocorrer dentro de uma casa mas que eles possam também trazer um pouquinho desse acolhimento entre os pares compreender um pouquinho desse acolhimento é para cada um compreender ó como foi para você né vai ser um um bate-papo ali a sala de professores vai movimentar um pouquinho então que as pessoas consigam se sentir pertencentes e consigam procurar ajuda no primeiro sinal ali de algum descontar agora eu quero fazer uma pergunta então para a nossa querida Arlene aqui Arlene você pode falar um pouquinho para a gente aqui como lidar com o estresse dessa rotina dos protocolos sanitários são necessários e estão aí vindo muito forte nesse retorno presencial pois não vamos lá esses protocolos né sanitários eles vão ter que ser ensinados para esses alunos e nós também nós temos que ser resilientes né aquela resiliência emocional né que é uma capacidade de enfrentar essas dificuldades da vida aprender com ela com elas e ganhar mais força para vencê-las então através de uma amabilidade que seria aquela parte da empatia do respeito da confiança né para usar todos os acessórios né que nós estamos usando passar a ensinar essas crianças crianças e que nem o Carlos estava falando e a Cristiane né é uma reaprendizagem de tudo isso então essas crianças vamos ter que ensiná-los a vamos fazer uma aula no pátio no jardim da escola se tiver e assim por diante uma coisa ao ar livre né aquela distância ensinando para eles porque através disso eles vão aprender eles vão passar na casa para a casa deles também né então eles vão falar para o pai não tem que usar a máscara certinha tem que usar o álcool e assim por diante então eles têm que ter esse aprendizado nós estamos reaprendendo tudo né até nós mesmos às vezes a gente esquece opa espera aí né porque infelizmente né a pandemia ela não acabou né e nós temos essas novas variantes aí que não está fácil né então todos juntos nós vamos ter que estar aprendendo esse novo né como que é o que deixou de ser então através vamos pôr de uma empatia ele ele vai saber que ele vai sair da sala ele vai estar ali ele vai estar aprendendo uma coisa lúdica né esse professor também vai ter que estar aprendendo embora o estresse esteja por aí mas vamos ter que aprender né nessa resiliência a lidar com esse estresse né pra poder estar ajudando os alunos né e outra coisa também desafiante como foi citado aí que tem professores que não conhecem esses alunos esses alunos também não então aí está toda uma formação porque é completamente diferente né não é fácil mas não é impossível né de nós estarmos trabalhando dessa maneira com esses alunos achei um aspecto muito interessante que você falou que muitas vezes esses estudantes vão pra dentro da escola se familiarizar com esses protocolos mais ainda coisas que muitas vezes os próprios pais não tem por hábito em casa e eles acabam levando isso para os pais né para os familiares ali e que passam a adotar novas medidas para evitar esse contágio mesmo né isso sim eu queria complementar a fala dizendo que a escola não é um ambiente para alienação então a escola é um ambiente que a gente tem que integrar esses valores integrar esse conhecimento da necessidade desses protocolos da necessidade da gente amplificar ainda mais o conhecimento sobre essa doença e outros que podem vir né acontecer no futuro então o espaço escolar ele é um ambiente para a gente aprender como a gente deve lidar então o ambiente familiar ali às vezes a gente não tem compreensão do que deve ser adotado mas a escola ela tem que ser fomentadora desses espaços a gente aprende para a gente mas aí a gente aprende para distribuir o conhecimento né vocês principalmente né a gente transforma a escola num ambiente que não haverá alienação então se talvez as crianças e adolescentes não aprenderam dentro de casa que a escola seja um ambiente gentil para que a gente passe a mostrar como a ciência pode amplificar ainda mais a nossa capacidade de sobreviver a essas doenças ou qualquer outra necessidade de adaptação então gostaria de colocar o seguinte que nós tivemos esse recesso então nesse recesso eu fui para a casa de uma amiga minha porque já tomei as duas doses daquela coisa toda né mas logicamente com os protocolos né e ela faz o seguinte ela tem sobrinhos em idade escolar né vai de 12 até 6 anos de idade são 4 4 meninos e o que que eles fazem eu achei assim super interessante porque eu não havia visto isso então quer dizer aí no caso uma coisa de família só que esses meninos estão retornando hoje também para suas escolas e eles vão levar isso daí o que que essa minha amiga faz ela é tia deles ela adquiriu jogos né aqueles jogos assim vai caça do tesouro até o uno né também tal tem vários jogos então ela leva esses meninos uma vez por mês para casa dela e ela faz um trabalho assim com eles aí eles brincam aí ela faz cachorro quente faz uma série de coisas e eles jogam né então eles passam até do horário de dormir né então eles sabem direitinho que eles vão até lá tem um campo de futebol perto né inclusive é o campo de futebol de uma empresa mas eles conhecem a pessoa falam com a pessoa esses meninos jogam bola tudo bola tudo então esses meninos assim você vê que é uma coisa assim maravilhosa são calmos todo mundo ali também o adulto também ele acaba brincando ali também então você é uma coisa descontraída eu acho que a escola também tem que levar esse lúdico também né esses professores essas crianças né mas é uma coisa que você vê já vem de casa para a escola né e assim por diante então esses meninos são assim super calmos e foi uma é uma experiência assim muito nossa eu nunca tinha pensado nisso uma coisa interessante então eles se desligam ninguém atende telefone nada 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 só aquela brincadeira de criança aquela brincadeira antiga né até o famoso stop também tinha lá e assim por diante né brincadeira de mímica e assim por diante e nisso eles aprendem e eles levam isso também para o outro para o amigo e assim por diante né eu acho muito interessante a mesma coisa eu creio que seria também com a aprendizagem ele levando a criança no pátio dando uma volta na quadra ali e tal eles procurarem buscarem né alguma coisa mantendo a distância um do outro né e assim por diante eu acho que seria bem viável para eles desestressarem e os professores também né e que nem agora o pessoal também anda muito falando na prática da meditação né então também é muito interessante meditação relaxamento né ah eu queria fazer um comentário né sobre essa questão que a gente até já falou né do ambiente confortável é realmente importante Arlene essa questão de criar atividades dentro dos protocolos para inserir na prática dentro das salas de aula né e não fazer mais uma como se fosse uma coisa separada mas incorporar né até o Carlos lembrou a questão das Olimpíadas eu estava fazendo um jogo de vôlei que um rapaz está jogando de máscara ele tem os motivos ele já explanou né que o filho dele é do grupo de risco e ele incorporou né aquela a máscara ali dentro da atividade e ele está jogando super bem então a máscara não impede nada então incorporar esses protocolos dentro da nossa proposta de trabalho dentro da escola eu acho que seria que seria aí um caminho bem interessante falar desse aspecto lúdico e aí a gente tem que lembrar que da diversidade também que a gente tem de cada professor compreender que tem professores que o melhor deles é talvez uma aula talvez no aspecto daquela aula nem tanto dinâmica nem tanto dinâmica então compreender que o melhor ali que está dentro do ensinamento dentro da sala de aula não é todo professor talvez gastar todo esse material todo professor se tornar esse professor dinâmico não que a gente respeite o nosso melhor que a gente possa aliviar um pouquinho o estresse tem professor que vai ser ótimo talvez dando uma aula diferenciada mas tem professor que vai ensinar às vezes muito melhor dentro ali do ambiente dele comum aquele ambiente que ele já faz há alguns anos então que cada professor não se sinta provocado a ter que se reinventar de novo não é mais um estresse mas que ele compreenda qual é o melhor dele se ele pode adaptar isso para ter uma aula lembra o Fred falava que a gente sempre faz as coisas para a gente primeiro depois que a gente faz para o outro então ele compreender que se ele faz essa aula que ele consiga lecionar de uma maneira que ele compreenda que está funcionando se ele tem ali essa aula na mão não tem necessidade de ele fazer uma adaptação talvez muito diversa tem outro professor que vai fazer essa metodologia ativa de uma maneira diferente então que cada professor encontre o seu melhor tem professores que serão professores que vão trabalhar o ensinamento de uma maneira mais tradicional tem outros professores que vão trabalhar a metodologia ativa e que a escola possa ter o melhor de cada professor porque a gente está falando de um ensinamento complexo a gente está falando de um ensinamento que ele vai abraçar todos os conhecimentos ao final do ano então que esse aluno ele possa se beneficiar do ensino tradicional mas ele também possa se beneficiar do lúdico desse novo momento então cada professor encontra ali o melhor de si sem gastar esse recurso sem queimar esse recurso pensando também na sua saúde mental mas se ele puder compreender e abrir um pouquinho mais o horizonte tem empatia de pelo menos ouvir um pouquinho do que o outro está falando e vice-versa a gente compreende que o ensino ele vai se dar de uma maneira mais gentil o ensino ele vai ser mais significativo e aí todos ganham ao final de um ano letivo nós estamos aí chegando ao final dessa contribuição tão rica que vocês puderam trazer para a gente e eu gostaria de saber se você Carlos e Arlene gostariam de deixar uma mensagem para nós para todos os professores que posteriormente vão estar assistindo a essa palestra que nós tivemos hoje deixa para a Arlene iniciar a falar olha pessoal é o seguinte né estamos chegando estamos chegando nos momentos finais o que eu passo para vocês a mensagem que eu passo para vocês é que se precisarem de ajuda peça tá peça ajuda cuide da sua saúde não fique quieto tá peça ajuda esse é isso é o que eu falo porque o nosso corpo ele fala nós sabemos quando não estamos bem e se não estamos bem nós não podemos passar isso para o nosso próximo então nós temos que estar bem para dar o melhor de nós para para as pessoas e vice-versa é uma troca cuide-se muito obrigada eu queria terminar a frase dizendo que assim para mim foi um incrível participar um pouquinho dessa roda de conversa né fico disponível para a gente poder conversar em outros momentos também e aí eu queria terminar a fala com parafraseando um pouquinho o Piaget o Piaget ele fala assim na realidade a educação constitui um todo indissociável não se pode formar personalidades autônomas no domínio moral se por outro lado o indivíduo é submetido a um constrangimento intelectual de tal forma de tal ordem que ele tem que se limitar a aprender por imposição sem descobrir por si mesmo a verdade se ele é passivo intelectualmente não conseguiria ser livre moralmente então que a gente possa compreender a educação sempre de uma maneira indissociável indissociável de uma saúde mental indissociável de aspectos sociais gentis uma sociedade que a gente compreende que está tão difícil difícil né com tantas polaridades que a gente permeia a educação é indissociável que a gente mantenha os nossos valores e a nossa moral indissociável e eu deixo aberto para vocês né se algum dia vocês quiserem visitar o nosso nosso consultório aqui é exotopsicologia né .com.br e me deixo disponível para a gente ter outras conversas com mais muito obrigada Carlos pela participação aqui conosco pela disponibilidade do seu tempo né obrigada Arlene também e a todas nós aqui do nosso grupo né na verdade foi um bate-papo virtual muito interessante muito rico né com um assunto tão pertinente e tão necessário né para as nossas vidas e para finalizar tem uma citação do Paulo Freire que eu vou ler aqui que diz assim na verdade na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar mas para transformá-lo se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia mas para participar de práticas com ela coerentes bem esse primeiro capítulo de uma série que a PCNP a nossa PCNP Adriana do Conviva fez sobre a relação entre ambiente né o cuidado aí o plantio o cultivo de hortas urbanas relacionada com o nosso bem-estar aí essa temática é muito interessante porque ela está relacionada aí com um tema que está muito em voga que seria a ecoterapia então teremos aí o primeiro capítulo né muito interessante de uma série aí de três capítulos aonde pode ser feito o meu plantio toda vez que a gente pensa num plantio ou pensa em montar uma horta né a gente precisa pensar em alguns detalhes antes de iniciar aonde que deve ser feito o plantio aonde que eu vou montar essa horta né tem espaço não tem espaço como que eu vou fazer pra quem tem espaço terreno uma chácara né numa escola né tem o terreno da escola né tem uma boa área pra fazer então o que que eu tenho que prestar atenção nesse terreno eu tenho que verificar se não tem túlio se não tem muita pedra e eu tenho que retirar esse material fazer um mutirãozinho ali com os alunos né ou com os integrantes ali da casa e passar como se fosse um pente fino tem que sair todo esse material né ficar só a terra é e aí eu vou pegar lá uma enxada como minha mãe dizia né eu vou afofar a terra vou cavocar ali pra soltar os torrões dar uma liberada ali no substrato né e essa terra fica soltinha quanto mais soltinha ela estiver melhor melhor pra eu poder misturar os compostos que eu preciso né e pra o desenvolvimento das raízes né então pra quem tem terreno além da limpeza de soltar os torrões deixar a terra o mais soltinha possível eu também preciso delimitar aonde vai ser a minha horta dentro daquele terreno tem gente que usa garrafa pet tem gente que usa bambu madeira enfim o material que você tiver a mão ali fácil né que a proposta que é a horta urbana a baixo custo então você fazer delimitar né ali a sua área aonde você vai fazer a sua horta tá então isso pra quem tem grandes espaços aí pensar mais ou menos nesse nesse contexto aqui eu tenho a imagem né de duas crianças numa escola plantando aqui já é uma árvore né um pomar né aqui eu tenho já uma horta bem bonitona aqui né com suporte né pra subir chuchu né tem gente que dependendo do tipo da variedade de tomate né uva enfim dependendo da planta cada planta tem um tipo de suporte pra você poder colocar na sua horta e tem o suporte de vaso também né que a gente vai focar um pouquinho lá na aula prática e aqui eu tenho embaixo aqui né uma pessoa que é uma cavadeira né e os canteiros dela tá sendo nesses tambores né embaixo aqui né cortou ao meio os tambores não esquecer de quando a gente pensar em locais assim esses tambores tem que ter furos né aqui embaixo pra poder drenar a água porque excesso de água nas raízes apodrece então tem que pensar em todos esses detalhes aí antes de iniciar então pra quem tem espaço é mais ou menos esse o contexto pra quem não tem espaço né eu não tenho espaço eu moro num apartamento tem uma sacada pequena ou todo meu quintal ele é cimentado tem um animais né no quintal né e eu gostaria de ter uma horta mas o cachorro ele acaba brincando com as plantas e pode urinar em cima das plantas né não queria pôr nada no chão não tem um espaço mas eu gostaria muito de ter uma horta o que eu posso fazer né eu posso fazer vasos né montar em vasos esses vasos podem ser aqueles plásticos que a gente encontra nos gardens pode ser também montado uma prateleira numa parede pode ser também os potinhos né não precisa ser necessariamente os vasos pode ser aqui um pote de sorvete um pote de margarina uma latinha né de conserva aqui eu tenho aqui nos pneus né fechado aqui embaixo né ajeitado aqui embaixo e dá pra fazer a horta né você coloca a terra num suporte esse daqui é super elaborado né mais difícil de fazer mas vai da criatividade tem gente que tem apenas ali em cima da sua pia o parafeito ali da da janela da cozinha aonde bate luz né e a pessoa opta por colocar num pote que dê exatamente o tamanho estreitinho ali do parafeito dá pra fazer dá né e depende muito do do objetivo e dependendo do espaço vai mudar um pouquinho né mas dá pra ter o seu temperinho lá na sua casa na hora que você precisa lá do seu raminho de salsinha do seu raminho de alecrim alecrim é grande né tem que ser no vaso maior e precisa de bastante sol então alecrim não dá pra ser no beiral vai mas dá pra ter a cebolinha dá pra ter uma alface ali né então dá pra ter algumas opções ali e tem a opção agora que é muito tá na moda né as pessoas comerem os brotos né são os verduras babies então o pessoal planta sementes em recipientes em potinhos aqui tem né um bom exemplo desses potinhos plásticos transparentes e eles fazem a dispersão das sementes né várias sementes não tem uma ordem e aí nascem os brotinhos e esses brotinhos aqui eles comem os brotinhos né eles cortam os brotinhos e comem né mas o que o que vale é que tá fazendo né tá plantando e tem a alimentação em casa embaixo aqui eu tenho um exemplo de mudas de alface as mudas você encontra em lojas onde vendem né produtos agropecuários em garden tem mudas que vem na sementeira tem mudas que já são maiorzinhas e estão nesses saquinhos aqui já pra plantio direto na terra o interessante é que as mudas né as pequenininhas né você pode desenvolver pode observar o desenvolvimento dessa planta junto com crianças que é legal então dá pra pra quem é professor né calcular o tamanho calcular o tempo a quantidade de água de língua portuguesa dá pra trabalhar um pouquinho essa questão da alfabetização né então dá pra trabalhar vários temas aí variados de acordo com o crescimento da planta e pra quem tá com um pouco mais de pressa precisa é é das mudas já um pouquinho maior e tal né compra essas mudinhas e elas são mais caras obviamente do que aquelas mudinhas que vem na sementeira elas de sementeira elas vem aí sei lá com 10 centímetros né 15 centímetros no máximo 10 centímetros a média bem pequenininhas né mas já vem enraizada e pronta pro plantio e dependendo da espécie uma alface 30, 40 dias você já tá colhendo né então é bem rápido e é nesse caso aqui né a gente recomenda quando você compra terra então pra quem tem pequenos espaços não tem terra lá no fundo do quintal pra pegar né você vai comprar terra lá adubada terra vegetal terra orgânica e é interessante você observar que dependendo do fabricante podem vir muitas pedrinhas não são pedras grandes são pedrinhas só que essas pedrinhas se for uma muda pequena atrapalha no desenvolvimento da raiz então é interessante você ter uma peneira dessas de construção mesmo ou se for meia dúzia de vazios que você vai colocar ali na sua janela pra iniciar pra ver como é que é pra ver se dá certo pode ser até essa peneira de plástico que o pessoal tem na cozinha né coloca a terra lá dá uma balançadinha e vai sair a terra bem fininha embaixo e vai ficar as pedrinhas em cima as pedrinhas você coloca num vaso maior onde não tem problema tem esses grânulos maiores e essa fininha você usa pra colocar a sua mudinha tá aqui a gente vai ver uma opção agora de sementeira caseira o que que eu vi que eu achei super legal fazer sementeira numa caixa de uvo cada vão desse seria um vão pra plantar uma semente e o que eu achei interessante nessa sementeira nessa opção de sementeira é que quando você corta quando a planta cresce você pode cortar o vãozinho né corta a célula onde tá a plantinha corta aqui em volta e aí você vai tirar com a mudinha e você pode plantar direto você não precisa tirar daqui de dentro porque até ela nascer se desenvolver não sei o que isso aqui já vai tá meio que num processo iniciando a decomposição porque é papel é fibra vegetal e aí ela vai acabar de decompor e vai auxiliar também como matéria orgânica pra mudinha é eu achei bastante interessante e aí eu não preciso furar também porque é um papel e a água vai vazar então o interessante é na hora que fazer na hora que você fizer a planta todas você deixa em cima de uma bandejinha ou um lugar que pra não vazar água em cima das suas coisas tá então aqui eu coloquei aquela mesma misturinha só que aí como é uma mudinha eu vou usar uma peneira tá aí pode ser a peneira que vocês encontrarem vocês vão balançando acho que aqui é hora encher demais pra mostrar aqui tem as duas terras a de jardim e a de composteira eu já havia peneirado uma parte aqui e aí ela vai formar uma terra bem fininha sem nada essa aqui eu já tinha peneirado antes aí vou colocar essa aqui não deu certo um pouquinho eu vou misturar aqui o pozinho mágico né da calagem lá o calcário um pouquinho uma pitadinha incorporei aqui esse pedestal tá torto vamos ver se eu consigo dar uma arrumadinha tem tanta coisa aqui na mesa eu quero que pegue o vaso o vaso não a bandeja e a minha cara ao mesmo tempo durou um pouquinho e aí eu também vou colocar um pouquinho de humus tá um pouco da minhoca você compra humus tá se você não tem minhocário vou fazer um minhocário aqui com vocês para ver se eu consigo montar já vou postar aqui também no mesmo vídeo humus é uma terra bem preta mesmo tá tem uma pedrinha no meio que seria da terra um pouquinho de cada coisa misturei 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 peguei a minha bandeja composteira minha bandeja composteira não minha bandeja sementeira não não gente tudo de dentro e aí eu vou colocando um pouquinho de terra em cada colmeia colmeia não né cada célula acho que colmeia não tá certo de vez em quando me atrapalhe tá um pouquinho dá uma batidinha vai ficar mais ou menos assim aí você vai pegar a sua semente e aí se for da semente de pacotinho que você compra pega com a luva porque aquela semente é tratada quimicamente pra não ter ataque de fungos bactérias de doença tá então você vai colocar e aí qual que é a regra se for uma semente grande uma semente de abóbora uma semente grande você vai colocar a semente no meio e você vai cobrir qual é a quantidade de terra que você cobre é equivalente ao tamanho da semente então se eu tenho uma semente pequenininha você vai cobrir com um pouquinho de terra você vai só pra cobrir mesmo ali cobriu se você tiver uma semente grande de abóbora aí você já coloca um punhadão maior em cima assim ajeita ela e cobre tá enquanto ela estiver aqui na sementeira o ideal é você ter um nebulizador de água não pode vir com a mangueira nem um esguincho muito forte eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui peraí ó voltei tenho dois modelos eu tenho essa aqui essa aqui é por pressão que você bombeia aqui isso gera pressão aqui dentro e você espirra e esse bico aqui você girando você consegue controlar o jato se você quer um jato mais compacto se você quer um jato mais aberto no caso aqui seria um jatinho mais aberto essa aqui depende ela é mais cara então depende tem lugar que tem promoção essa aqui eu comprei na promoção paguei 30 tá mas dependendo do lugar se é uma loja mais sofisticada ou fora de uma promoção sei lá 50 aí depende essa aqui é boa porque não cansa meu braço então eu consigo aguar várias sem cansar meu braço essa daqui se você tem um pouquinho tá iniciando tem algumas bandejinhas apenas você pode ir com essa daqui que é normal que você encontre de espirrar que é o de cabeleireiro tá borrifador aí você escolhe plantei não sei o que cada planta tem o seu tempo tá então quando é hortaliça a média é de 5 a 15 dias dependendo da espécie vai desenvolver e aí você tem que prestar atenção que mesmo com todos os cuidados que você toma tal nasce as invasorinhas as coleguinhas que vieram aqui no meio eram sementes bem pequenas e chegam então aí você tenta segurar com uma mãozinha e pega com a outra bem devagarzinho pra não mexer ali na sua muda a principal que você quer se você deixa vira uma florestinha e aí aquelas invasoras acabam competindo com a sua muda principal compete pela luz e compete também pelos nutrientes então não é bom deixar enquanto ela é enquanto a sua mudinha é um neném pra poder ela ter as condições adequadas sementeira você deixa meia sombra tá você não coloca ela em sol pleno então tem que ter luz então aqui bate luz de manhã bate luz aqui nessa varanda aqui de manhã a tarde é sombreado mas eu tenho luz então tem que ser um lugar onde tenha bastante luz não precisa ser sol ou um direto mas se tiver o sol um sol não muito forte tá dá pra ser o sol da manhã um sol finalzinho da tarde mas não um sol muito forte normalmente as pessoas regam esse tipo de estrutura de sementeira todos os dias ela tem que estar bem umidazinha e o substrato varia também aqui eu coloquei a terra mas tem lugar que coloca vermiculita misturado com areia são várias receitas de várias misturas depende da semente tá isso eu falei do pacotinho se uma semente que você tá lá do pimentão que nós vimos lá lá no grupo amadureceu o pimentão você colheu o pimentão você fez a comida a comida gostosa com o pimentão e sobrou lá dentro do pimentão as sementes você quer replantar usando aquela semente você tem que deixar secar aquela semente antes de plantar você vai colocar no papel toalha né vai disponibilizar sementes separadinhas bem bonitinhas e deixar elas secarem elas vão o ambiente ela vai ela vai mudar a cor vai mudar a textura ela vai ficar mais sequinha tá e não pode deixar muito tempo guardada porque ela perde a viabilidade de germinação então você vai deixar lá sei lá uma semana dez dias aí você já planta tá e aí você inicia todo o processo novamente não é toda semente que é viável nem a do pacotinho nem a orgânica então dentro dos seus experimentos tem coisa que vai bem e tem coisa que não vai tá faz parte da natureza tá essa viabilidade por isso que produz muita semente muito bem deixa eu pegar agora um outro aqui pra ilustrar como é que tira vamos ver se vai dar certo peraí que eu vou pegar peraí muito bem nossa Adriana isso não é hortaliça isso é um cactos é verdade é só pra gente ilustrar tá aqui eu fiz uma dessas bandejas né de forma bem rústica não peneirei a terra não nada peguei a terra do jeito que tava da composteira coloquei aqui por quê? que foi às pressas porque eu tava mexendo nos meus cactos e caíram vários pedacinhos né várias orelhinhas e se você plantar nasce outras e como eu estava com o tempo apertado eu coloquei elas aqui né uma em cada célula e deixei e agora elas já pegaram tá já tem mais de um mês que elas estão aqui é mas é só pra gente ilustrar como é que a gente tira então eu tenho aqui essa faquinha tá de serra e aí vai do jeitinho de cada um tem gente que tira mais fácil tem gente que tira um pouquinho mais difícil mas a gente tem que ver com o que que vocês se adaptam melhor os cachorros tão todos empalvorosos ali vem cá vem aqui eu tenho um que uiva ele é parede do lobisomem pera só um minutinho Cílios para com isso vem pra cá Yoda vem era você né muito bem e aí vou aproveitar e mostrar o meu ansinho tá velho caquético firme e forte e cumprir do seu dever tá então com a faca você corta aqui em volta da colmeia eles estão eu tenho bastante latido não tenho o que fazer porque o do vizinho tá latindo os periquetos grita tudo assim tá balançando a câmera corta 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 tudo em volta tá eu já tinha iniciado o corte aqui porque começou a balançar a câmera deu pausa e aí deixei o finalzinho aqui você corta a balança tem que ser um corte firme tá gente negócio meio cirúrgico ó saiu tá então não desmancha tá ele sai inteiro obviamente sai com hortaliças deve sair um pouco mais fácil porque como esse é de cactos eu não aguei tanto porque se eu água muito acaba apodrecendo a raiz tá mas dá pra fazer você viu que dá pra fazer mil e uma e do jeito que tá aqui você planta você monta lá o vaso e aí você planta tá isso aqui vai desmanchar vai decompor e você vai ter lá a sua hortaliça já com um pouco de adubo legal né espero que vocês tenham gostado por final muito obrigada pela participação de vocês esperamos ter contribuído com essa reunião com essa temática e só para lembrar a nossa lista de presença está na descrição deste vídeo muito obrigada